A voz do Paredão, Claudiano e Geração é Massa Joga a mãozinha pra cima, galera do Flamengo! Vai, vai, vai! Sai do chão! A voz do Paredão, Geração é Massa Joga pro alto, mulher! Joga pro alto, mulher! Joga pro alto, mulher! Sai! A voz do Paredão, Geração é Massa Jesus o comandou! Jesus o comando sempre! Joga a mãozinha pra cima A voz do Paredão, Claudiano e Geração é Massa Essa é a banda Essa é a banda Tô trazendo a novidade Para todas as mulheres É um aquecimento novo Que você passa de guarda O jogo vai começar Se prepare pra fase 1 Bote a mão em algum lugar E saquara o Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Fica 30 segundos praticando Senta, vai! Senta, 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 vai! Senta, 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 vai! Você é da santa Senta, 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 vai! A fase 3 é mais difícil Vou dizer como é que é Você vai vencer o bumbum Al mesmo tempo bate Mete a boa e bate Mexe a boa e bate Mece a boa e bate o pé Mexe a boa e bate 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 Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo em Pina, Bona e Treme Vai, Pina, Bona e Treme Sai, sai, sai Em Pina, Bona e Treme, Treme Em Pina, Bona e Treme Em Pina, Bona e Treme, Treme Tô trazendo novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo O jogo vai começar Se prepare pra fase 1 Bote a mão em algum lugar E saqualha o Bom, 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 bom Sai Bom, 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 bom E saqualha o Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Ficar 30 segundos praticando Senta Senta, senta, vai Senta, senta, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta A fase 3 é mais difícil Vou dizer como é que é Você vai mexer o bumbum ao mesmo tempo Bate Messe a bola, vai Messe a bola e bate o pé Messe a bola e bate Messe a bola e vai E mexe a bola Messe a bola Chegou a fase final Do nosso videogame Pra você vencer o jogo Empinaburi, treme Empinaburi, treme Empinaburi, treme Empinaburi, treme É cardeado Interação é massa Ó que gado, TT Eu quero ser os fones Ótica real, CCM, ótimo Para cardeal Equipe sem dúvida Equipe cheia Tá Balucheador Aí